Próximo jogo da Valve Anteriormente conhecido como Neo Prime Cidadel Jogo de tiro competitivo baseado em heróis em terceira pessoa Batalha de 6 contra 6 em um mapa enorme com 4 pistas Habilidades e itens utilizáveis Mecânicas de defesa de torre Cenário de fantasia misturado com steampunk Mágicos, criaturas estranhas e robôs Viagens rápidas usando trilhos flutuantes Semelhantes a Biosharks Infinity Comentários de players de Valorant e Overarch Feedback ruim? Estou cansado do estilo de visual cartoon do Overarch Barra Valorant Existem centenas de jogos assim Ouça-me O estilo de arte cartoon da Valve Sempre pareceu interessante em comparação com os outros jogos Bom galera, recentemente estourou uma bomba aí Do famoso Deadlock Isso aí basicamente é um novo jogo Que está sendo produzido pela nossa magnífica Valve E aí mano, qual é Valve? Você já está produzindo outro jogo? Cadê as mais otimizações no CS2? Brincadeiras à parte A gente tem que estar ciente Que tem pessoas responsáveis Para esse tipo de coisa Que no caso é o CS2 Mas o que eu quero ressaltar aqui É o estilo de jogo Que a Valve está fazendo Basicamente Mano, eu estou imaginando um pouco da treta Que pode acontecer a partir disso Porque a Valve está basicamente criando Um jogo parecido com o Valorant Mano, entendeu? Tipo, o Cartunesco igual o Valorant Magia igual o Valorant Entendeu? Muitas coisas bizarras estão acontecendo Vocês vão ver algumas fotos aí Tá rapaziada? Eles já criaram basicamente Até os personagens No caso aqui Criaram o Grey Talon Delibris Long Race Skin Shorts Mano, aqui está mostrando as habilidades que ele tem Como que vai ser utilizado Galera, o que me vem na cabeça Vendo esse tipo de imagem? Beleza, ok Estão criando um novo jogo Tudo bem Mas mano A Valve não está de brincadeira Rapaziada Ela quer mostrar o quão forte ela é Entendeu? E muitas pessoas estão comentando diversas coisas sobre esse jogo Virou uma grande polêmica Porque basicamente eles lançaram o CS2 Que assim Atualmente é um dos jogos mais jogados E de verdade rapaziada Não sou eu que estou falando São dados, tá bom? Apesar do jogo estar pesado E até mesmo às vezes mal otimizado Ainda eles atingem um grande número de públicos Sendo jogadores aí fiéis do Counter Strike Então como vocês podem ver A Valve tem esse poder, né? Esse talento, digamos assim De trazer pessoas para os jogos deles, né? Disse aqui basicamente O Gabe Fallon Basicamente uma jogabilidade TDAH Interessante E um ritmo acelerado Combinação de Dota 2 Team Fortes 2 Overwatch Valorant Smith E algum outro jogo Que eu não sei Lê nem esse nome aqui O RCS Mas... Bom galera Como eu falei para vocês A Valve não está de brincadeira Rapaziada Ela já ganhou o cenário competitivo Que é o estilo de CS Essas coisas assim Não tem outros jogos Parecidos nesse modelo Só que agora Ela está querendo ganhar O cenário cartunesco E FPS, mano Porque... Está estranho, rapaziada O bagulho está louco Porque... Mano... Comenta aí, rapaziada O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? A minha opinião bem sincera Para vocês É que... O negócio vai pegar fogo, mano Essa é a realidade Porque... A Valve lançando um jogo Estilo Valorant Overwatch Team Fortes 2 Dota 2 Qual é, mano? Está ligado? Tipo assim Não era de não se inspirar Só de ela ter o Dota 2 E dá para saber Que ela curte aquelas paradas cartunescas E também curte O negócio de FPS Pelo Counter Strike Então... Assim... Será que era tão distante Elas lançar um gamer assim? Como um membro aqui Falou Sobre em questão De lançamento A gente não tem uma data A gente não sabe Como que vai funcionar Em questão de lançamento Justamente porque A gente já conhece A Valve Quantos anos A gente não ficou falando Sobre a famosa Cerce 2 Quantos, né? Quantos? Bom que saiu, né? Independente Demorou Mas saiu Essa é a realidade Como eu estou falando Como eu estou falando Galera Esse jogo tem o seguinte Design de herói Bastante inspirado No universo do Dota Tá bom? Não é algo que eles estão Copiando o Valorante Eles estão fazendo um jogo No estilo do Valorante O Valorante E outros jogos Mas, né? Tem uma inspiração Nos personagens do Dota O mapa principal Faz referência A moderna cidade Europia Estampur Steampunk Um pouco Como Half-Life Inicialmente O jogo Tinha elementos De ficção Científicas Inspirado em Half-Life E Portal Mas, após Mal feedback A equipe De desenvolvimento Decidiu Focar na fantasia Então, já viu, né? Aí o B.O. Aconteceu, mano Aí já Mano Eles estão querendo Saber o que está acontecendo Eles querem feedback Eles querem algo Parecido com o Valorante Estou brincando, rapaziada Brincadeiras à parte Mas, a Valve está aí Para trazer um novo game Certo? Mais informações Eu vou trazer aqui Para vocês Se vocês quiserem Acompanhar, é claro, né? Aproveita para se inscrever Galera A gente está com o foco De bater 100 mil inscritos Aqui no canal Se você puder me ajudar Eu vou ficar muito contente Então, se inscreve aí Deixa o gostei, tá bom? Novo jogo da Valve Chegando aí Para dar um fight Cabuloso Com o Valorante Override Team Fortes 2 E aí a gente vê O que há de se esperar aí Tá bom? É isso aí, meus clãs Tamo junto Rubens E aí a gente vê E aí a gente vê